Se foi somente um sonho Por que não te esqueço Se nada mais existe Por que vivo a lembrar Eu sei que novamente Um novo amor existe Mas tudo que eu disse Nunca mais esquecerá Se eu beijei um dia Sua boca delusão Esta saudade louca É a grande mágoa em meu coração O tempo não apaga Uma paixão jamais Na longa estrada O caminho andou sozinho E as perras que eu ver no caminho Farão me lembrar de ti É a grande mágoa em meu coração É a grande mágoa em meu coração